Esse é o DJ Cauê, do Vermelhão pro Mundo, tá? Esse é o meu mano DJ Nonato, pô! E o DJ Adema pro Mundo, caralho! Esse é o DJ Nonato e as novinhas! Toma, 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 toma! Nonato, me liga que eu vou brotar! Toma, 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 Quando perdeu o cu de porra Vai, vai, novinha, vai novinha do seu futebol Vai, vai, novinha, vai novinha do seu futebol Vai, vai, novinha, vai novinha do seu futebol Vai, vai, 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 novinha do seu futebol